Olá, pessoal! Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Mamuto EnziSoft. O Mamuto é um detector de comportamento baseado em HIPS que monitora em tempo real programas ativos em busca de comportamentos perigosos e bloqueia também atividades maliciosas. Ele reconhece novos e desconhecidos arquivos de malware de todo tipo sem a necessidade de atualização diária de assinaturas. Esta é a versão 3.0.019. Esta atualização é das regras do HIPS. Nenhuma atualização disponível. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Neste momento, não existe nenhum antivírus instalado nesta máquina. Ela apenas conta com a proteção do Mamuto. Apenas um serviço ativo. E um consumo de memória RAM da ordem de 3.7 MB. Muito baixo consumo. Tem aqui uma lista de links nocivos recentes e vamos dar início ao teste. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. O Mamuto detectou aquele primeiro link. O programa tenta baixar dados da internet ocultamente. A opção padrão, bloqueio. Ok. 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 Mais um alerta do Mamuto. O programa tenta manipular outros programas ativos. A opção padrão selecionada, bloqueio. Ok. 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 Este também foi detectado pelo Mamuto. Vou bloqueá-lo. Ok. 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 Este também foi detectado. Ok. 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 O link anterior estava fora do ar. Este também foi detectado pelo Mamuto, o programa tenta manipular outros programas ativos, opção padrão, bloquear. Esse link anterior estava fora do ar. Esta é uma falsa página de escaneamento. O aplicativo falso encontra-se aqui. Vamos ver se o Mamuto consegue bloqueá-lo. ... Observem que o falso antivírus... não está mais presente na memória RAM, embora eu tenha aqui um malware presente neste momento. Esse link também está fora do ar. Eu vou utilizar alguns links de backup. ... ... ... ... ... Este foi detectado pelo Mamuto. Mamuto é a composição de duas palavras, malware e muto. A segunda palavra vem da língua maori e significa parar. Bem, eu não posso, neste momento, assegurar que este seja um RUX software. ... 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 escaneamento completo com o Comodo Cleaning Essentials, eu vou aguardar a atualização da base de dados do Comodo e volto ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials foram detectadas duas ameaças. Este arquivo de malware, que pode ser visto aqui, e este outro aqui na área de trabalho. Ok. O computador agora será reinicializado e retorno com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foi encontrado um objeto infectado, um arquivo deste RUX Software Security Shield. Vou eliminá-lo agora. Ok. Vou fazer agora o escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram detectados dois arquivos de malware e dois arquivos de Trojan. Vou eliminar todas as ameaças agora. Ok. Eu vou, agora, fazer um escaneamento com o Super Antispyware e com o Norton Power Eraser e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, meu veredicto sobre o Enzisoft Mamuto 3.0. Esse teste mostrou que o Mamuto não pode ser utilizado como o único dispositivo de segurança de uma máquina. Ele é um ótimo detector de comportamento, mas só deve ser utilizado em combinação com uma outra solução de segurança, antivírus ou switch. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima!